Amigos e amigas, eu tenho três recados para dar para vocês. Primeiro, é agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, no YouTube e a todos os meus seguidores do Instagram. Está um sucesso! E o segundo é que o Bom Sucesso Crédito está oferecendo empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS, Servidor Público Estadual, Federal e da Prefeitura de João Pessoa. Bom Sucesso Crédito aqui em Tibiri 2, na Avenida João Pessoa, vizinho Amarinho Odontologia. Com os telefones 3217-2260 ou 98852-4771. Bom Sucesso Crédito, o mais completo banco de créditos aqui de Tibiri 2. E o terceiro, o terceiro é o seguinte, é a minha live. Dia 21 deste mês, 3 da tarde, tem os três do forró, levando muita alegria e muita animação para a sua casa, respeitando o isolamento social e a pandemia. É dia 21 de junho, 3 da tarde, tem os três do forró e ao me propaganda. Um abraço e até lá!